Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Juliana aqui do canal Flor de Melissa, seja muito bem-vindo. Se você é novo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar seu like e comenta aqui abaixo o que vocês estão achando dos vídeos que nós estamos trazendo. Gente, eu estou hoje decorando a casa para o Natal. Eu vou deixar o link aqui do vídeo do ano passado que eu decorei. Foi o primeiro ano que eu consegui decorar a nossa casa no sítio para o Natal. Eu estava pensando aqui agora como que as coisas mudam de um ano para o outro. Se eu não me engano, gente, eu acho que eu falei a mesma coisa no vídeo do ano passado. Eu me emociono, que eu estava, o ano passado, eu estava lembrando de cada enfeite, onde que eu colocava na outra casa que eu morei por 13 anos naquela casa, né? Foi a primeira casa que a gente conseguiu, a nossa primeira casa própria. Foi, tem tour dela aqui no canal. Então, assim, cada enfeite tinha um lugarzinho especial naquela casa, naquela casa que eu vivi tantos momentos. E esse ano eu já estou com enfeites novos, né? Assim, que eu mesma fiz, que são, fazem parte da história daqui. E eu já estou lembrando do ano passado onde que eu coloquei cada um deles, né? Então, a gente vai refazendo a nossa história, graças a Deus, né? Nós já montamos a árvore, eu e o João. Eu vou mostrar para vocês como que está os enfeites. Eu gosto de colocar todos em cima da mesa da sala de jantar e aí eu vou colocando cada um no seu lugarzinho. Como eu sou uma pessoa que adora decorar a casa e como eu faço artesanato, então eu tenho muita coisa, tem algumas coisas que eu tiro e substituo a decoração. Eu tiro o que fica o ano todo e substituo, coloco coisas de Natal. Então, uma dica para você que ou não tem muito espaço ou é como eu, que tem espaço, mas que cada espaço está preenchido por uma coisa, a caixa onde você guarda as coisas de Natal, os enfeites de Natal, você tira a decoração, guarda naquela caixa, tira a decoração que fica o ano todo, guarda na caixa onde ficam os enfeites, se precisar, se for frágil, até embrulha, né? E deixa o período em que vai ficar a decoração de Natal e aí você substitui, você tira a decoração que fica o ano todo e coloca os enfeites de Natal, que assim não fica nem muito, né? Nem tudo muito misturado e você consegue espaço. Então, é uma dica que eu dou, que eu gosto de fazer, que eu acho que funciona aqui para mim. Gente, tem barulhinho de lar aqui, de casa, de vida, né? O parecido está ali fora com o João mexendo na horta com o trator, eles estão terminando de arrumar o sombrite. Eu estou cozinhando carne, então esse... na panela de pressão. E... tem uma musiquinha no fundo que não pode, porque o YouTube não deixa, eu vou abaixar. Ó, gente, então eu coloquei eles todos aqui, tem no sofá e tem bicho também, gente, olha lá. Aqui todo mundo vive na paz. Veveco, ó, o vevo, a tigrinha e o catatal. E a salem dormindo aqui. Aqui tem algumas blusinhas que eu vou ver onde que eu vou querer colocar, alguns enfeites que é lá fora. Se eu deixar essas decorações que eu deixo o ano todo, olha só, vai ficar... não dá nem para ver nada. Então eu vou tirar e vou colocar a decoração de Natal. Vocês lembram bem como que está agora, que vocês vão ver depois. Ó, alguns desses, vou colocar na árvore de Natal. Vamos ver se vai ficar bom, não sei. Gente, eu vou aproveitando e ficar dentro com as três blusinhas. Eu estou arrumando tudo e limpando, aqui. Eu quero deixar elas vazias. Para organizar meus porta-guardanapos e guardanapos. Não vai ser bom, só organizei, coloquei algumas delas e deixei elas vazias. Ó, agora que eu falei para vocês, fazer essas coisas, por exemplo, eu tiro, guardo na caixa e guardo a decoração do Natal. E aí, depois, quando eu for desmontar, eu volto e coloco a decoração que fica normalmente o ano todo. a decoração do Natal. E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto